E olha só, gente, por falar nisso, né, que será que eu vou fazer com esse dinheiro? Ai, eu já pensei assim, ó, eu vou voltar a trabalhar normal, vou esconder, não vou gastar nada por um ano, vou deixar lá. Será que isso é uma boa? Nós temos o prazer de receber a educadora financeira Franciele Cisens, que é assim que se pronuncia, Fran? É a Fran Finanças, ela que é graduada em Ciências Contábeis, com especialização em Gestão Comercial. Ela vai ser a nossa consultora. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, gente, obrigada. Boa tarde a todos que estamos assistindo também. O que você faria com 570 milhões? Primeira coisa que eu faria era investimento, né, sem dúvida nenhuma. E no que você investia? Então, as pessoas às vezes pensam, né, se eu ganhar na Mega Sena, o que eu vou fazer primeiro? Vou pagar as minhas contas, vou comprar um imóvel, mas vamos pensar no seguinte, 570 milhões é bastante dinheiro, né, gente? É muito, o volume financeiro é muito grande. Se nós investirmos numa poupança, que é o que rende menos hoje, é o que renderia menos, nós vamos ter uma rentabilidade mensal de mais ou menos uns 3 milhões. Então, divide... Mensal? Mensal. Então, divide isso por dia, né? Se a gente for avançar um pouquinho, ah, vamos investir num CDI, que é algo bem conservador. Até porque pra esse montante todo a gente não precisa arriscar em bolsa de valores, mercado acionário. Então, a gente conseguiria ter por dia 173 mil reais, sendo bem conservadores por dia. Bem conservador, que é aquele tipo que não tem risco mesmo. Exatamente. E eu acho que a maioria das pessoas, quer dizer, botar na poupança seria o caminho mais óbvio. Você tá com uma calculadora aí? Tô com uma calculadora. Pra que que ela vai servir agora aqui pra gente? Agora nós vamos fazer contas. Por quê? Já pensou se o nosso telespectador é o ganhador da Mega Sena? E daí ele tá ali apreensivo, escutando o que que eu vou fazer com o dinheiro. Porque a gente também não tá acostumado a lidar com um montante financeiro desse, né? Então, às vezes a gente se perde no meio do caminho. Mas, eu quero dizer pra vocês o seguinte. Ao invés de a gente sair gastando, com certeza nós vamos sair investindo. Então, vamos pros números. O que que esse valor nos traria? Então, assim, vamos supor que você queira comprar um carro, né? E, enfim, quantos carros nós conseguiríamos comprar com 570 milhões? Então, um carro popular hoje tá em média uns 80 mil. Então, com 570 milhões, a gente consegue mais de 7 mil veículos. Nossa, é muito carro, gente. É muito dinheiro. Se a gente for falar em imóveis, com 570 milhões, um imóvel médio padrão ali de uns 200 mil, a gente conseguiria mais de 2.500 imóveis. Uma cidade, né? Uma cidade. Mas vamos pensar... Uma pequena cidade. Exatamente. Mas, assim, se a gente investir de forma conservadora, 570 milhões, há um investimento renda fixa que não tem risco. A pessoa pode colocar tranquilamente. Qualquer instituição financeira tem esse produto à disposição. Ela vai ter, hoje, no nosso cenário atual, uma média de rentabilidade anual de 12%. 12% ao ano vai ter uma rentabilidade de quase 68 milhões de reais ao ano. Então, é muito dinheiro para a gente estar administrando. Ô, Fran, mas assim, por exemplo, já botaria esse dinheiro porque a pessoa que ganha tem que ir lá na caixa, falar com o gerente, anunciar, mostrar, provar. Inclusive, uma dica para o nosso telespectador que fez a sua aposta, que está com o bilhete lá na mão, já escreva atrás do seu bilhete, seu nome completo e o CPF. Porque se ele for o ganhador e o bilhete dele está com o nome completo e o CPF, ele é o dono daquele bilhete. Entende? Então, não vai correr risco. Outra coisa, as apostas, a maioria delas, igual a gente viu na reportagem anterior, as pessoas fazem na lotérica, certo? Só que esse montante, a pessoa não vai conseguir sacar na lotérica. Todo prêmio acima de 2.112 reais, ele precisa passar por uma agência da caixa. Mas qual agência da caixa eu vou procurar? Qualquer uma. Desde a cidade pequena e grande. E o ideal, gente, é que se for cidade pequena, que todo mundo se conhece, que a gente conhece todo mundo, vá para uma outra cidade. Exatamente. Porque eu acho que o legal não é sair falando, né? Exatamente. E a grande questão não é nem por conta dos criminosos, é por outras questões. Questão de segurança. Parei de emprestar. Questão de segurança. Não, isso aí também não é problema. Eu emprestaria tudo, daria. Sim. Porque eu já pensei, se eu ganhasse, eu ia ajudar todo mundo, todo mundo que precisa ali ao meu redor, né? Iria investir. Exato. Não preciso de todos esses 68 milhões, não preciso. E é isso aí. É isso. Mas eu continuaria trabalhando, todinho. Perfeito. O que eu sempre falo para os clientes é a parcela da generosidade. Claro. A gente tem que ter a nossa parcela da generosidade. Inclusive, há uns nove anos atrás, nós fizemos um bolão. Eu trabalhava numa instituição financeira na época e nós ganhamos esse bolão. Deu, em média, 140 mil reais. E um dos colaboradores, na época lá da instituição, não participou do bolão. Nós investimos 10 reais cada um. Depois que o prêmio estava na mão, ele veio, né? Ah, e agora eu posso dar meu 10 reais? Então, a dica que eu deixo, se alguém ao seu redor te convidar para um bolão, participem. Participem. Opa! Eu vou participar. O Fran, olha só. Com relação a esse dinheiro todo, né? Por exemplo, quem ganha quina, já tem o valor estimado ou eles estimam pelo volume de apostas? É pelo volume de apostas. Porque já tem um montante de quase um bilhão, como eu falei, né? Então, vai ser muito dinheiro até para quina, né? Só o que acontece? Eu não sei se tem quina também na Mega da Virada. Na Mega da Virada, o que vai acontecer? Sempre vai ter ganhadores. Ela não tem acúmulo. Ah, sim. Não vai se acumular, né? Então, assim, vai existir ganhadores. Um ganhador, dois. Mas, nos últimos anos, sempre várias pessoas ganharam. Dez pessoas, dezessete pessoas, trinta pessoas. Pode ser que seja bolão. É dividido por eles. É dividido tudo entre eles. Mas sabe o que o pessoal não se atende também? É o imposto, né? Porque tem um dinheirinho que tem que deixar para o governo. Boa pergunta. Não é? Boa pergunta. Essa questão do imposto, os 570 milhões anunciados, eles já estão descontados. Ah, mentira. Já limpou? Já estão. Já estão. Então, assim, a gente já estima um ganho muito maior do que 570 milhões. Ó, eu vou ganhar com aquela aposta que a Manu fez. Vai ser inédito no planeta, né? Apresentadora ganha, mas eu não vou contar para ninguém. Só vou voltar com sorriso terça-feira, mas eu sempre estou sorrindo. E muito importante é voltar. Voltar na nossa rotina. Claro, com 570 milhões, nós vamos ter outras prioridades. Sim. Uma delas é administrar todo aquele dinheiro. Com certeza. Mas é importante a gente se sentir ativo, se sentir ocupado. Não que tu vá parar de trabalhar. Tu precisa se sentir útil, até mesmo para a tua vida ter propósito. Sim. Fran, foi demais. Como é que faz para o pessoal te conhecer mais o seu arroba? Qual é? Arroba Fran Finanças. Ah, eu achei o máximo. Fran Finanças. Fica um pouquinho comigo aqui, Fran, que eu vou chamar a interação. Já tem interação aí na tela? Olha aí. Oi, Gi. Você está arrasando com esse look do último ver mais de 2023. A Sônia está falando. Obrigada. Está tudo muito lindo. Você e o cenário dourado. Amei. Beijo, Gi. Até 2024. Até lá. Isso aí, Sônia. Mais mensagens. A Val. Gi, tu estás linda. Feliz 2024. Você é um sol. Energia e alegria. Viva, Gi. Ai, Val. Estou arrepiada. Eu vou chorar aqui. Mas aí, ó. O Paulo. O Paulo Emerick, né? Ele está falando lá de Laguna. Que vem o ano novo aqui, Verginha Boa. Que venha. É isso aí. O pagodinho animou a galera. E a Cláudia. A Cláudia aqui de Cristina Magia. Adoro seu programa. Você é maravilhosa. Um abraço para toda a sua equipe. Cláudia, obrigada. Obrigada pela companhia. Eu adoro você e vocês todos que estão conosco, viu?